It's me who told you how to stop Bagriella And you just say I drink too much Maybe I'm defective Or maybe I'm dumb Ai, eu fiz merda I'm sorry Peraí Sorry for what I've done I'm so sorry for what I've done Eu fiz merda Maybe I'm bad nature Or maybe I'm dumb I'm sorry So sorry for what I've done I'm ready for it I'm sorry for what I've done So sorry for what I've done Tá, chega de música Vamos reduzir aqui o volume Vamos... A música tá muito feliz Por um clima muito triste Porque a gente vai ter que Investigar crimes aqui Tá, calma aí Calma aí Mano, eu não sei o que aconteceu, tá Pra mim O bait aqui do Do Garfield Kart Foi a moderação que fez Eu acho que o PEC levou a sério E abriu o Garfield Kart E aí A brincadeira foi longe demais Mas eu sei que a gente Pelo menos É... Vai... Vai jogar um Cine Investigators A gente vai resolver Ó Tá, deixa eu dar o contexto Pra quem tá chegando agora O que que tá acontecendo aqui A gente tá jogando um jogo Chamado Cine Investigators O Cine Investigators É um jogo Onde a gente entra Numa cena de crime E a gente tem que Investigar ela A gente vai começar Uma cena do zero Então se você não assistiu Qualquer outra live De Cine Investigators Não precisa ficar preocupado Porque Você não precisa ter O contexto É... Dos outros casos Pra entender Se eu esqueci de twittar Que eu tô com a live aberta Eu vou fazer isso rapidamente Calma aí Calma aí Calma aí Pronto Enfim Você não precisa ter Contexto nenhum É... Eu vou ler o resumo Do caso E a gente vai ter que Descobrir junto Como que se resolve Esse jogo A gente vai chegar Numa cena de crime E a gente vai ter que Deduzir o que aconteceu E responder algumas perguntas Que o jogo vai fazer Pra gente Por exemplo Quem é o assassino Quem quebrou a janela Quem furou o pneu É... Quem deu o tiro Quem mandou dar o tiro Esse tipo de coisa A Bagi falou com a pessoa Que ia fazer a comissão Dos emotes Ou ainda não Mano Ainda não Eu mandei mensagem Pra pessoa esses dias Falando desculpa Pela demora Eu tô resolvendo Umas outras coisas No caminho A pessoa falou Que tava tudo bem É... Eu vou mandar depois Porque eu quero fazer ideias Enfim Eu quero deixar as coisas Bonitinhas Mas não vai ser emotes Só da minha personagenzinha No Minecraft Não Eu vou na verdade Pedir outros tipos De emotes também Porque tem muito emote Se ficar tudo da mesma personagem Fica meio papel Vai ter só um ou outro Da... Da Kebaji O resto Enfim Ah, é verdade A live hoje Ela é um pouco curta Porque a gente tem um evento Mais tarde Que... A Isa me mandou Ir pra um evento Ela me obrigou Ela falou que eu sou obrigada A interagir com pessoas hoje E eu não tenho opção De dizer que eu não quero Ela mandou três carinhas Felizes em sequência Perfeito Enfim Vamos resolver um creminho Então Vamos ver um corpinho Sangrando no chão Uma sofrência Casinha Ai, eu não li O banho de sangue Eu dei altitab Porra Eu não vi nem o dia Não, peraí Peraí Não, calma Eu não vi nem o dia Eu vou sair da cena rapidinho Porra Não deixou nem eu Nem eu ler o resumo Nem eu ver qual cena era Já começou errado já Todo dia é isso, mano É verdade Situação do crimezinho Um escritório de detetive Tipicamente barulhento Se tornou assustadoramente silencioso Os oficiais não retornaram Nenhuma ligação E não houve resposta Nas comunicações Você consegue descobrir O que aconteceu com o escritório Do detetive Kuller O cooler Banho de sangue Kuller Dia 25 de setembro De 1998 Estamos em Mil novecentos Estamos em Mil novecentos e noventa e oito Num escritório de detetive Tem um pacote aqui Não, peraí Depois eu leio Depois eu leio as evidências Calma Olha, já tem evidências Pra todos os lados aqui Não, isso aqui é só um pedaço De coisa no chão mesmo Tá bom Entramos 25 de setembro De 1998 Alguém morreu ali A pessoa morreu assim Com os braços pra trás Assim Puta que pariu Tem mais uma Nossa Aquela ali Morreu 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 mesmo Jesus Meu Deus Meu Deus Mano Morreu uma Duas Três Três Quatro Cinco Seis pessoas Aqui Nossa senhora É um massacre Tá Vai dar um trabalho Vai dar um trabalho Esse aqui Tá Assim Vocês já sabem Disso que vocês Talvez já tenham visto Alguém jogar Esse caso aqui Mas vai dar um trabalho Isso aqui Certo Seis corpos Primeiro que a gente vai ter que descobrir Quem foram os seis mortos Sempre importante Nós temos seis corpos A gente vai ter que descobrir Quem morreu Quem faleceu Olha Eu não sei nem por onde começar Nesse ponto aqui Eu vou Eu vou mano Eu vou ir entrando Vou ir limpando Vou ir dando a volta Aqui O que vocês acham Ó Eu acho que morreu Os quatro detetives Porque a gente tem Quatro escritórios São quatro? São quatro escritórios Hum Mas aqui tinha um espaço Para uma quinta pessoa E a gente tem dois suspeitos Que eu acho que estavam sendo interrogados Se bem que tem mais gente Que trabalhava aqui Ó É Tem pessoa que trabalhava aqui Aqui tá arrumadinho Então acho que não tinha ninguém Nessa mesa Aqui também não Ah Vamos ver quais são as perguntas Muito boa ideia Quais são as perguntas Que a gente tem que responder O que há no pacote Que estava na sala A arma que o assassino Estava usando Era uma arma de serviço Quem morreu na porta Do escritório Quem era o policial corrupto Quantas pessoas foram assassinadas Harry Baker Estava em plena capacidade mental Sim ou não Qual prisioneiro Estava na sala de interrogatório Número um É Legal Ok Eu vou até diminuir um pouco a música agora O Nothing Batives vai se Camuflar um pouco pro som do jogo Mas é que já já o jogo fica silencioso Gente Eu vou Eu vou setar uma ordem de investigação Quero ver se vocês concordam comigo A gente Entra A gente olha Cada um dos escritórios A gente olha Aqui Pra lá A gente olha aqui Aqui Aí a gente entra A gente olha Todo esse espaço A gente olha Toda uma sala E toda outra E depois a gente vê O que a gente junta De informação Pode ser? A gente faz um tour Pode ser? Pode ser? Tá Então a gente vai olhar tudo que tem Pra interagir Vou precisar da ajuda de vocês Pra gente ter uma memória Afiada aqui Deixa eu me posicionar Vamos lá A gente tem um pacote É uma etiqueta de envio Red X Só pra dizer que não é um FedEx É... Tem 1,8 quilos Não é muito pesado Pelo tamanho do pacote Direcionado para Kylie Cropper Ele... Ah não É Ele mora em Simington Heights Em Albany, New York E foi enviado pelo Harry Baker De Green Hill Lane Color Tá Color é onde a gente tá Então ele não foi enviado Esse pacote Ele é um pacote Que ia ser enviado E aí tem um Anulado Colado aqui no pacote Escrito Contrabando Não é possível enviar Sem os papéis de aprovação Devido às políticas atuais Do estado e da cidade Lamentamos informar Que não foi permitido Enviar o pacote De nenhuma das Nossas agências locais Até obtermos a liberação necessária Para iniciar o procedimento E obter documentação adequada Ligue para E aí tem o telefone Pacote Com Contrabando Eu tô tentando entender Se a Esses detetives Estavam contrabandeando Alguma coisa Ou eles Capturaram alguma coisa Que era contrabando E tava enviando Pra alguém Pra analisar Mas enfim O pacote Com contrabando Enviado Por Harry Baker Que trabalha Aqui No escritório Para Kylie Cooper Que a gente Não sabe quem é Certo Certo É Kylie Cropper Eu escrevi Cooper É Kylie Cropper Boa Kylie Cro Boa 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 correção Muito obrigada Mantenha sua mente Aberta Teve alguém que ficou Com a mente Abertaça ali É Isso aqui no chão Acho que é só sujeira A gente tem um Procurado por Assalto A mão armada Que é o nosso queridão Aqui O nome dele Não tem Porque se eles soubessem Não tinha o retrato falado É Delegacia de polícia De color Guiado Não guiando É o Luiz Caralho O Luiz Tá cometendo Crimes Pela cidade Tô da puta Tá Vamos lá É Color Police Department É Guided Not guiding Guiado Não guiando Aviso geral Da delegacia Qual o nome da banda Nothing but thieves Eles vão se apresentar No Lollapalooza Esse final de semana Domingão Aviso geral Da delegacia Recebemos uma série De reclamações Recentes Sobre o consumo De álcool Nas delegacias Devido ao fluxo Atual Dessas reclamações Vamos expressar Nossa posição aqui Não beba Durante o horário De trabalho Beber é uma forma Cabível De aliviar o estresse Causado por este trabalho Nós entendemos isso E não pretendemos Tirar isso de você De forma alguma No entanto Durante o horário De trabalho Pedimos que você Permaneça sóbrio Beber dentro da delegacia É perfeitamente normal Durante o horário De almoço Oi? Ou depois do expediente Oi? Beber no horário De almoço? What a fuck? Se alguém for pego Bebendo durante O horário de trabalho Terá uma infração Em seu registro Se for determinado Que o trabalho De alguém Teve uma queda Na produtividade E descobrirmos Que isso foi causado Pelo consumo de álcool Uma infração Será colocada No registro Faça para todos E espalhe o bem Chefe de polícia T.R. Sheridan 6 de julho De 1998 Eu vou anotar O T.R. Sheridan Como Chefe de polícia Tá Então Importante Ressaltar Que esses detetives Que estão aqui Eles trabalham Para polícia Eles não são Detetives particulares Esse aqui não é O escritório De detetives particulares Que é algo comum Nos Estados Unidos Então eu pensei Que poderia ser A possibilidade Mas não Eles são detetives Da polícia O que Torna o caso Diferente Porque assim Por exemplo Esse pacote Com contrabando Não conseguiria Ser enviado Por um detetive Particular Porque ele não Faz parte da polícia Mas um detetive Policial Deveria conseguir Enviar um pacote Desses pelos Correios Já que ele é um policial Eu imagino Por isso que Entendeu Tem esse detalhe Tá ligado Mas enfim Vamos prosseguir Ok É Celebração Do jantar Da cidade Na biblioteca Pública De Culler Dia 29 de setembro Às 18h30 Culler acabou De chegar A 23 mil Habitantes É uma cidade Pequena Para ter esse Tanto de detetive Né A população Da nossa cidade Está em quase 25 mil O condado De Sam Agora está Com quase 800 mil Você está Convidado Para um Pequeno Jantar Na biblioteca Às 18h30 Convide Seus vizinhos Os colegas De trabalho E também Toda a família E a cidade Tem isso Malemal Tem delegacia Então Mano E essa aqui Tem uns 10 detetive 10 detetive Para 23 mil Habitantes Não é tanto Mas É que é só Num escritório Deve ter Vários escritórios De detetives Na cidade Fora Fora que Tem que acontecer Muitos crimes Para ter Tanto detetive Assim Porque detetive Não é a mesma coisa Que policial Perito E tal Detetive Investiga crime Quanto crime Tem que estar Rolando Numa cidade Desse tamanho Para ter Esse tanto De detetive Tá bom Não tá mais Eles estavam Quase chegando Em 25 mil Pessoas Mas daí Morreu Toda a delegacia Aqui Aí diminuiu Um pouco Eles estão Mais longe Agora Dos 25 mil Dada a situação Tá mais longe Dos 25 mil Morreu Seis pessoas Só aqui dentro Já Vamos lá Turnos da manhã E tarde De hoje Seis e trinta Nakamura abre os armários Da sala De equipamentos E destranca as portas Sete horas Reunião de boats Com o chefe Do departamento Sete e trinta Baker chega Para terminar o relatório Antes da reunião Adicional Oito horas Donuts chegando Quentinhos Jimmy De um outro escritório Vai trazer hoje O Jimmy É de outro escritório Anúncios da manhã Na DP Delegacia de polícia É a reunião De Snyder e Boltz Com o chefe Do departamento Previsão de ligação Do RH Para Boltz Ainda hoje Escolta dos presos 1 e 2 As respectivas Celas de interrogatório Transferência de chaves Para Snyder Interrogatório Dos prisioneiros Troca Ao meio Ao meio De 45 As 13 45 Início Do horário De almoço Harry Encarregado De vigiar Os prisioneiros 14 45 Fim do horário De almoço 14 50 Reunião De Baker Com o chefe Do departamento 15 Às 15h O Boltz Faz a verificação Do equipamento Readquirido Às 15h O Boltz Reconfirma Com o chefe Do departamento A verificação Do equipamento Às 15h 30 Baker Está oficialmente Em licença Remunerada Consultar Snyder Para os respectivos Casos E Consultar os turnos Da noite e madrugada Para outras informações Mas será que O turno Da noite e da madrugada Conseguiu trabalhar? Tá Isso Se eles estavam vivos Né Então Nakamura É quem Destranca as portas E abre os armários Destranca As portas E abre Os armários Eu acho Que dos 6 corpos Os 2 São do Preso 1 E do Preso 2 Se eu tivesse Que dar um chute Seria por aí Aí os outros São Detetives Que a gente Vai ter que descobrir Quem são A gente tem O Boltz Ele estava Aqui O Baker Ele está Em licença Remunerada Então ele está Em Licença Licença Remunerada Ó Mas o Baker Ele foi Para o escritório Ele entrou Às 15h30 Em licença Remunerada Vocês viram? Fiz de amanhã Às 14h30 Rola? Rola 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 Ela vem aqui? Você pode passar Meu endereço Para ela? Rola Rola sim Obrigada Isa Ela Vai vir A Físio Vai vir Na minha casa Tratar as minhas costas Porque eu estou Com dor No ciático Problema Da coluna Travada Aqui em cima Aqui embaixo Tá Tá meio Difícil Tá Agora eu recebo Visitas Da fisioterapeuta É Deixa eu ver O Snyder Fez aquele filme Ruizão É Pegou as chaves Às 11h35 Eu não assisti o Snyder Cut Até hoje Foi mal E o Harry É quem estava Encarregado De Vigiar os prisioneiros Tá Ok Fiz algumas anotações Sobre os funcionários Daqui Tá Eu queria Fazer uma suposição Ver se vocês pensam Que pode ter acontecido O que eu acho Que pode ter acontecido Geralmente Quando rola esses massacres Assim que morre um monte De gente Em um lugar Existem duas opções Uma confusão Começou E começou Uma troca de tiros Entre dois lados Ou Uma única pessoa Que ninguém esperava Que fosse fazer isso Chegou armada E matou um monte de gente Opa Peraí que a playlist Começou a repetir Porque acabou o show Do Nothing But Thieves E aí vai tocar o que Agora Que eu vou falar Sobre massacre Vai tocar Bang Bang Ó Enfim Esses massacres Eles acontecem De duas formas Quando morre Esse tanto de gente Ou houve uma troca De tiros Entre dois lados E morreu muita gente Ou foi Um massacre Uma pessoa entrou Alguém que eles Nem esperavam Que ia causar Um Uma briga dessas E ele foi entrando E matando gente Porque ele tava puto Com alguma coisa Tinha sei lá Qualquer fosse a motivação Dele Certo Nessa segunda opção Quando uma pessoa Entra e mata Várias outras Muitas vezes Ela conclui O objetivo dela Depois de matar As pessoas Que ele queria matar E muitas vezes Acontece dessa pessoa Se matar depois Dar um tiro Na própria cabeça Sei lá E aí a gente Tem aquela cena ali Que eu pensei Ele pode ter vindo aqui Dado um tiro Matado alguém Entrou Veio até aqui Plau 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 Matou mais Na real Ele atirou pela janela Aqui ó Veio até aqui também Blau Blau Na real Ele teria que ter vindo Primeiro aqui Blau Blau Daí ele veio pra cá Blau Blau Só que daí ele tomou Um tiro Quando ele atirou Pra cá ó Ele tomou um tiro E aí ele se arrastou Até aqui Veio até aqui E se deu um tiro Na cabeça É que ele tá Com um machucado Na perna Como que esse machucado Na perna Poderia ter acontecido Aqui tava sentado O preso Ó O prisioneiro Então aqui tava sentado O detetive Tem uma Tem uma cápsula aqui Vocês tão vendo Significa que um tiro Foi disparado Daqui de dentro E digo mais Não só um Dois Três Quatro Cinco Seis Alguns tiros Foram disparados Daqui de dentro Eu acho que De repente O detetive Que tava aqui Conseguiu dar uns tiros Sei lá Por aqui Talvez Ele ficou Fudido Se arrastou Pra cá E se matou Existiria Essa opção Mas assim A gente tem que ler Todos os documentos A gente vai descobrir O que aconteceu Mas dei uma Suposição Do que pode ter Acontecido Marca de bala Na parede Ah Sempre tem Vamos ver Quer dizer A menos que ele tenha Acertado só corpos E a bala Não tenha atravessado Aqui tem E a bala Tá inclusive Na parede Uau Será que foram Tiros de raspão Tipo um Meio no pescoço Meio aqui E outro Nas costas Ou esse Esse aqui Pode ter sido Das costas Pode ser Um tiro de raspão Pode ser Que alguém Estava de pé Aqui Tomou um tiro De raspão Pode ter Atravessado Também Uau Tem uma bala Errada aqui Alguém errou Um tiro Aqui É Então Ó O meu mano Chegou aqui Fez Vlau Vlau Acertou Na parede Tá vendo Aí acho que Veio aqui Abriu a porta E terminou o trabalho Esse pá Mas olha Que quanta Mano Foram muitos Tiros disparados Olha só a quantidade De coisa Que tem aqui Bom Tudo bem Vamos lá Terminar os documentos Aqui da parede É Aviso geral Da delegacia Mantenha sua arma De serviço Com você O tempo todo E não deixe Que nenhuma Outra pessoa Mexa nela Se acontecer Qualquer incidente Você vai Compartilhar A culpa Por favor Mantenha Outros equipamentos De serviço Em seu armário Ou veículo Não esperamos Que você carregue O seu rifle Ou espingarda 24 horas por dia 7 dias por semana O fato de eu ter Que dizer isso É desanimador Mas dado que Jim não tinha Sua arma reserva Nem sua arma principal Com ele No momento do tiroteio Na rua principal Há duas semanas Significa que A autopreservação Deve ser recomendada E aplicada Se Harry Não estivesse lá Teríamos perdido Um bom homem Por favor Siga as determinações Que seu trabalho exige Tá Existe o Jimmy Mas existe o Jim Eu não sei se o Jimmy E o Jim São a mesma pessoa Mas podem não ser E o Jim Não estava com a arma Com a arma Em um tiroteio Duas semanas Antes Também publicado Pelo chefe de polícia No dia 8 de outubro Tá de 96 Mas a gente tá em 1998 Então calma lá Isso foi há dois anos Antes Meu Deus Esse aviso Tem dois anos Ele é de 96 A gente tá em 1998 Estranho Então tá bom Tá sem pilha O elógio Agora a gente vai começar O trampo de investigação De verdade A gente vai descobrir Quem trabalha Em cada cabininha Fechou? Então vamos lá Vamos começar aqui Pelo Pelo lixinho Deixa eu ver o que tem No seu lixo Passeio matinal Dia 23 do 9 Comprar mais bebida No Walmart Que dia é hoje Gente? Dia 25? Alguém lembra Dessa informação? É 25 Tá bom 25 de setembro De 1998 Tá então No dia 23 Passeio matinal Comprar mais bebidas No Walmart No Walmart Dia 22 O Harry pediu a papelada De novo Preciso encontrar Preciso de um novo Saco de embalagens Já acabou Caminhada matinal Às 10h30 Cuidar da papelada Pelo resto do dia Dia 21 Retirar do banco Antes de vir Para o escritório Dia 20 Hoje sou eu Que levo os donuts Para a delegacia Usar os 20 dólares Que encontrei ontem Dia 24 Verificar com o banco Pela manhã Antes do escritório Caminhada matinal Às 10h30 Tá Ah Hi É um oi Na porta Detetive Darren Nakamura Tá escrito na entrada O Darren Nakamura Detetive sênior Richard Dick Bolts Calma aí Richard Dick Bolts Tem o Michael Mike Snyder E aqui Harry Baker E só Só o Harry Baker Por que tem dois Bagulhos Então é só o Harry Baker Só Harry Baker Ah Calma aí O Baker Entrou em licença Remunerada Mas ele vigiou Os prisioneiros Mais cedo É a mesma pessoa Ele é o Baker Então Calma aí Agora a gente tem Menos peões No jogo Porque o Harry E o Baker São a mesma pessoa Perfeito O Garfield Kart Tá 1,80 Na Steam A pergunta é Ele vale 1,80 Centavos Minha Um diário Tem um diário Aqui Diário de detetive É sempre maneiro Vamos ler o diário Do detetive Dia 1 Do 9 De 1998 1 de setembro De 1998 Perto das datas Aí que a gente Tá Novo medicamento Hoje Não é como se as coisas Antigas que eu tava tomando Não é como as coisas Antigas que eu tava tomando É um pouco mais forte Eu sei Meu médico me disse Pra evitar isso Se eu estiver tomando Qualquer coisa Mas ele disse Que é uma ótima alternativa Se eu notasse uma queda No efeito do outro medicamento Dia 2 Parece que está tudo indo bem Ainda não notei Nenhuma diferença Mas está dando conta Do recado Minha dor de cabeça Continua Dia 3 Bem Eu não me sinto mais Tão estranho Acho que está tudo indo bem Dia 4 Até agora tudo bem As dores de cabeça São apenas chatas Dia 5 Acho que é só mais um dia Peraí Eu acho que é só mais um dia Com tudo bem O sussurro parou Ah É remédio pra Pra Possivelmente Esquizofrenia Dia 6 Esse bagulho Merece nota 10 Próxima página Dia 7 Faz só uma semana Mas posso dizer Que isso está funcionando Direitinho Ainda tenho umas dores De cabeça Mas não chegam aos pés Das que eu tinha antes Talvez seja um remédio Para dor de cabeça Dia 8 O conteúdo do frasco De teste que eu tinha Acabou hoje Comprei um analgésico Pra ajudar na espera Até conseguir outro frasco Em dois dias Não sei porque Ele sempre tem que Irregular na quantidade Dia 9 Não anotou nada Dia 10 Quase desmaiei Quando Finalmente O bagulho Ontem Talvez o bagulho Chegou ontem Ele funciona até que Bem rápido Fez o efeito Um pouco tarde Então tive que tomar Coisas piores Pra me acalmar Dia 11 Agora está completamente Normal de novo Dia 12 Estou me contendo Um pouco Pra ter certeza De que posso pagar Da próxima vez Porque funciona 100% De qualquer forma De qualquer forma Isso está atrapalhando As minhas outras despesas Medicamento caro Dia 13 Não anotou nada Dia 14 Quase tive um problema Ontem eu não tomei Pra ver o que acontecia Tipo um experimento Eu acho que no fim do dia Baker já estava Meio preocupado Dia 15 Me sinto bem Hoje não tenho problemas Para relatar Dia 16 Sabe Acho que o remédio anterior Estava apenas me desanimando Você poderia me dizer Que uns homenzinhos verdes Tomaram o governo E eu teria acreditado Dia 19 Tudo certo Dia 18 Tive que comprar Outro frasco de manhã Mas estou completamente Sem dinheiro Vou ter que arranjar Um segundo emprego Ou algo assim Pra poder pagar As minhas coisas Ah, quem ia enviar O pacote Era o Harry Baker Esse aqui é o escritório Do Darren Nakamura Então vamos anotar Que ele tinha Problemas Problemas Com remédios Aí a gente vai descobrir Quais são os remédios Depois Tá bom É... Ok Nota 10 De novo Dia 20 Não consigo encontrar O medicamento Tinha deixado no meu carro Mas ele sumiu Dia 21 Eu tenho estado bem Na maior parte do tempo Eu preciso encontrar Meu bagulho de novo Pelo menos antes Que meus problemas Surjam novamente Minhas dores de cabeça Já voltaram Eu só não quero ouvir As vozes Tem chance De ser o assassino? Tem Poderia estar Num episódio Ódio Mas assim Tem chance De ele só Estava sofrendo Mesmo E ouvindo vozes E sofrendo Então Por enquanto É só mais uma pessoa Normal no escritório Ele pode ter tido Um surto Como ele pode Não ter tido Também Universidade de Glendale Em Nevada Em reconhecimento A conclusão Bem sucedida Dos requisitos E por nomeação Da Universidade De Glendale Nevada Em 21 de julho De 1989 Em virtude De sua autoridade Por meio deste Confere A Nakamura Derry O bacharelado Em ciência Da justiça criminal Com todas as honras Direitos E privilégios Pertinentes Concedido No dia 21 de julho De 1989 Assinatura Do graduado Ele assinou Assinatura Da Universidade De Glendale Presidente de Nevada Assinou E aqui Conselho De treinamento De agentes De paz De Nevada Estado de Nevada Procuradoria Geral Da República Isto É para certificar De que Derry Y Nakamura Concluiu Programa de treinamento Básico De agente De paz De Nevada Academia Básica De polícia De Brindler Concedido No dia 21 De junho De 1990 Um ano Depois Comandante Supervisor Chefe Do conselho Da academia De oficiais De paz Gabinete Do procurador Reitor Da academia De agentes De paz De Nevada Certo Esse bilhete Aqui Pergunte A Ruby Sobre a mãe Novos filtros De café Pergunte A Ruby Sobre a mãe Pergunte A Ruby Sobre a mãe Essa frase Ela é um pouco Preocupante Porque Ele pode estar Passando por algum Problema em casa Além de tudo Tá ligado? A mãe dele Tá doente Coisa assim E por isso E por isso Que ele pode Estar sem dinheiro Porque além Dos remédios Dele Ele tem que pagar Os remédios Da mãe dele Vamos supor Então é importante Anotar esse detalhe Sempre pode ser Um problema Ah Tem um jornal Aqui dentro Pô Bonzão Que dá pra ver Né Que tem um jornal Aqui dentro Vamos dar uma olhada Então A gente vai olhar por cima Semanário de Color 1 de abril de 91 Quebrando silêncio Sagrado das mães de Pásco Um tiroteio Correu após os detentos Escapar da prisão Por Martin Isler Ontem Quando apareceu Por detrás Silenciosos montanhas Guardias do vale Tiros voaram Sobre a cabeça Do detetive Darren Ah É sobre o Darren Enquanto a nossa cidade Se unia para aurorar E contemplar o domingo de Pásco O detetive rezava Por sua própria vida Enquanto defendia a nossa Seu parceiro O detetive Baker Estava em uma missão Deixando o Darren sozinho Um fugitivo Do centro de detenção Corria desenfreado Pelas ruas Antes de ser finalmente Morto a tiros Pelo nosso corajoso detetive Ele já matou gente antes O detetive Nakamura Estava no Porque isso não é muito comum Em cidades pequenas Muitos policiais Detetives Pessoas Enfim Que trabalham Na área de segurança Nunca mataram ninguém Nunca deram tiros Contra outra pessoa Principalmente em cidades pequenas Que os delitos Costumam ser bem menores Então raramente As forças policiais Usam Tanta força policial Assim Em teoria Na teoria Né? A ideia é ser É ser um lugar Menos violento Porque é menor Também Mas enfim O detetive Estava no encarço De McDaniel Há mais de dois dias Revirando cada canto Da cidade Foi na véspera de Páscoa Que ele descobriu Que o McDaniel Tinha um amigo Em color Dos tempos que frequentava A escola secundária Depois de encontrar Essa pista Ele começou A caçada Propriamente dita Baixada Observando de longe Tentava encontrar A melhor forma De proceder As autoridades Foram chamadas Para ajudar Mas horas antes O fugitivo Deixou a casa Seu amigo Observando cuidadosamente Enquanto o McDaniel Pulava num sedã verde O Nakamura Ficou preocupado Quanto o bem estar Do amigo A porta ficou Entra aberta Por 20 minutos Antes de o detetive Se aproximar da casa Lá dentro O Nakamura Encontrou O amigo Do McDaniel Christopher Preffler Morto Por um aparente Ferimento de bala Na cabeça Que legal hein Amigão O MC Daniel Foi então Que o detetive Soube que teria Que prosseguir Sem ajuda ou apoio Ele teria que deter O assassino Antes que surgisse Qualquer outro problema Nakamura Saiu em busca Do fugitivo Com o veículo roubado Foi na esquina Da Flint Com a 9 Que ele avistou O sedã Sem perder tempo Saiu do carro Se aproximou De outro veículo Em seguida Uma rajada De tiros E rompeu Na traseira Do sedã Quando o MC Daniel Saiu do carro E começou A fugir a pé O Nakamura O perseguiu Com um talento Profissional Treinado Ele conseguiu Paralizar O fugitivo Com um tiro Na perna Isso fez com que O criminoso Iniciasse um tiroteio Nakamura Foi forçado A recuar Para se proteger Depois de alguns Minutos agonizantes Os tiros Ficaram menos constantes O detetive Foi então capaz De atirar E matar O MC Daniel A casa Do Sr. Prefler E a esquina Onde se passou O tiroteio Estão isolados Pelas autoridades O detetive Recebeu uma licença De alguns dias Enquanto o caso avança Mas esperamos que Ele saiba Que fez um grande Incrível favor Na nossa cidade A cena do crime Pouco antes de ser isolada Com o corpo de Adam MC Daniel Sendo retirado Alguns minutos antes E aí tem a foto Do corpo dele Sendo retirado Bacaníssimo Acabou com o MC Daniel Procurando informações Sobre esse mano aqui Alguns papéis Provavelmente escala De trabalho Tem uma gaveta Aqui Muito importante Vamos começar Pelo Começar por aqui Pelo planner Legal o planejamento Dele galera Tá vazio Ainda bem que ele Se planejou Né É isso aí mesmo Então Oxê Ah é só isso Só dá pra abrir E fechar Ah tá Eles estão Observando Putz Começou a ficar doidão Por causa Por causa da falta Do remédio Botão Eles estão Observando Já Hum Que ruim Hein É uma pessoa Que não tem muito A dizer né Mas quando fala Fala merda Mandou um Hum Que ruim Hein É realmente Tá ruim pra ele Mesmo Eu não consigo ver O que que tem de errado Com essa caneta Porque tá contra a luz É só uma caneta Ela não parece Enferrujada Nem nada É bom Vamos lá Liga a lanterna Ah é verdade Eu tenho uma lanterna Bacana Hein Me lembraram Que eu tenho uma lanterna Depois de jogar Todos os casos Do jogo Valeu galera Obrigada por ter me lembrado Que eu não ia lembrar Sozinha não Nice Três horas Remover depois disso Remover depois disso Isa Que que você fez Peraí Peraí Acabei de ver uma coisa Que eu esqueci de agradecer em live O Block Que é o meu sub Que tem seis anos de sub Ou mais Me mandou de presente Dave the Diver Pra gente jogar na Steam Obrigada Block Não sei se você vai ver isso Mas muito 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 obrigada pelo presente Eu vi que você mandou No meu aniversário Valeuzão mesmo E a Isa me mandou Garfield Kart De presente Nossa E eu aceitei o presente Eu não li a mensagem Peraí Deixa eu abrir este Que eu acho que eu ganhei Mais um presente O outro foi do Mio Pra completar a coleção Garfield Kart Furious Racing Você me deu outro Garfield Kart Ou é uma DLC Meu Deus do céu Boa Vambora Muito obrigada Muito obrigada Pelos Garfield Kart O cinematom De Garfield Kart Vem quando Tá Vamos lá É É só um livro Um livro não Um caderno Não tem nada De errado com ele Aqueles cadernos Genéricos Dos Estados Unidos Lá Você vê Em filme Norte-americano Aqui tem um papelzinho Smith quer saber Se Mike ainda tem O CD de Natal Gente O motivo de ele fazer Tanto post-it Puta que pariu É porque ele tem Uma memória muito ruim Por causa dos remédios Será? Tipadime Quantidade Trinta cápsulas Nota de prescrição Uma cápsula a cada Dez a doze horas É Doutor Henry Johnson Tratamento Para esquizofrenia De início tardio Sem refio A autenticação Do médico Necessária Flemers Pharmacos Se estiver tomando Tipadime Para tratar Esquizofrenia De início tardio Consulte seu médico Pacientes Que não tomam Os devidos cuidados Para usar o medicamento Conforme solicitado Podem ter efeitos Colaterais inesperados Ou podem ser perigosos Informações sobre medicamento Princípio ativo De cada cápsula Propósito Usos Reduz temporariamente Os sintomas agudos A um nível Que os sintomas São administráveis Use para depressão Psicótica E esquizofrenia De início tardio Alertas Consulte um médico Antes de usar Se você tiver Qualquer pensamento Suicida recorrente Após o uso inicial Tomar qualquer tipo De anticoagulante Ou tiver qualquer forma De doença hepática Ou cardíaca Consulte um médico Ou farmacêutico Antes de usar Se você estiver tomando Tranquilizantes Ou sedativos Ao usar esse produto Pode ocorrer Sonolência Evite bebidas alcoólicas Álcools sedativos E tranquilizantes Podem aumentar A sonolência Tenha cuidado Ao dirigir um veículo Motorizado Ou operar máquinas Pode aumentar A deficiência E retardo psicomotor Afetando os comportamentos De fala Se estiver grávida Ou amamentando Consulte profissional Manter fora do alcance De criança Caso de superdosagem Procure ajuda médica Instruções Toma uma cápsula Uma vez a cada 10 12 horas Consumir um copo adicional De água no mínimo No caso de um profissional Solicitar uma dose diferente Siga as exigências Do profissional Caso surjam efeitos colaterais Dentro de 20 a 30 minutos Após a ingestão Procure ajuda médica O mais rápido possível Se possível Tente induzir o vômito Enquanto aguarda A equipe médica Tá É realmente um remédio Pra esquizofrenia Ele não pode ser misturado Com álcool Assim como a maioria Do Dos remédios Pra depressão Ancelade E tudo mais É Não pode ser misturado Com álcool Porque pode causar Aumento do efeito Ou efeitos colaterais Negativos Só que a gente Tem um problema De pessoas Que bebem Bebidas alcoólicas Nesse escritório Então pode ser Que ele tenha misturado Bebida alcoólica Com o remédio Sim E tenha dado merda Fica aí no ar Vamos ler Os post-its Nove horas Para o laboratório Fotográfico Não ligar Escola local Sem registro De problemas Com crianças Retomar o caso Do ladrão De porco Ele continua Dizendo olá Não consigo Mais bloqueá-lo O pacote Deve chegar Em breve Ligar pra Jeannie Sobre o pedido Número 0917 8341 Número da escola De ensino médio Dorian Tem o telefone Assessoria jurídica Para inspeção De Harry Ver se o juiz V pode responder Ele continua Dizendo olá Não consigo Mais bloqueá-lo Ligar Para o número Tal Ela pode Ajudar Com dinheiro A Jota Ralf Espere Até quinta Quinta-feira Jota Afirma Ser MacMillian Ligar Para Robert Ver o carro Ver se os pneus Estão prontos Ligar Para Valentine Sobre a saída Do juiz Ver se o juiz V pode responder Quanto ao mandato Mandado Mandato Harry pode ser Confiado Confiável Confiado Confiável Não atender Ligações Hoje Perguntar a Harry Sobre o caso De Jota Harry Quer respostas Para ontem Está bem Churrasco Semana que vem Smith Diz que Precisamos Retornar Ligação Abre hoje Reunião Com o Felipe Às 11 horas Com o porquinho O porquinho Pode ser O cara Esse aqui O ladrão De porco Churrasco Semana que vem Caso do porquinho Smith Dizolar Obter mandado Para o mercado Na rua 4 Ligar Para o departamento Do estado Para solicitar Arquivos Para o caso 12 21 8 Que estão Abertos Entre 9 e 5 Agora Encontrar Susan A 6 Rich Estará lá Para nos Apresentar Direito O restaurante De frango Abriu Convidar Rich Chilenol Só que se Chilenol De dia 25 De setembro Dá para saber Que ele veio Trabalhar Porque ele Riscou Bonitinho Quer dizer Ele pode ter Vindo trabalhar No dia 25 Qual o tempo Médio De afogamento Intimações Para o próximo Mês Assim O tempo Médio Para se Afogar Ah Um novo Xerife Na cidade Com essa Nova Belta O ponto Quarenta Super Da beacon Quando o sino Dobra Ele dobra Por ela Poder desenfreado A Belta 40s Foi desenvolvida Para ser a resposta Definitiva Para o universo Como um todo É uma arma É uma obra-prima Da beacon E um chamado As armas Para todos os homens Mulheres E até crianças Jesus A Belta É enteiosamente Projetada Para armazenar Um poder de fogo De 10 cartuchos De ponto 40 super Durabilidade eterna Como todas as pistolas Da beacon A Belta Tem a durabilidade E resistências confiáveis Que se espera Da linha beacon Capaz de funcionar Perfeitamente Em todos os ambientes Aos quais você pode ser exposto Resiste a ferrugem Corrosão Arranhões E impacto O material de aderência Agradável e natural Da Belta Oferece o máximo conforto Para você Nosso leal miliciano É simplesmente Irrefreável A Belta É fácil de operar E vem com um exclusivo Amparo de segurança Já instalado Um sistema Para ativação Suave e constante Do gatilho Fácil de desmontar E manter Consiste em apenas 25 peças Três fixadores E nenhum parafuso Ótimo Para homens Mulheres E crianças Infelizmente Pessoas não binárias Vão ter que aguardar O próximo lote Hummm Aqui ó Vou ler para vocês Aqui embaixo Tá escrito Alertas de efeito No fígado Esse produto Contém paracetamol A dose diária Máxima É 6 cápsulas Em 24 horas Danos hepáticos Graves Podem ocorrer Se você tomar Mais de Mil Miligramas De tipadime É É Galera Eu acho que esse moleque Morreu de problema No fígano Tá O Tilenon Em combinação Caralho Eu juro que eu ouvi uma voz Isso é muito estranho Isso é muito estranho Porque o cara que trabalhava aqui Tava ouvindo vozes Mas é que eu juro que eu ouvi uma voz Por algum motivo Um sussurro Não sei Que coisa horrível Ai que horror Ninguém me falou que era jogo de terror Ninguém ouviu? Eu acho que pode ter sido Algum barulho externo Que com o fone Parecia um sussurro Mas que cagaço do caralho Nossa senhora Mano Tá Mas enfim O nosso amigão aqui Gente Ele pode ter sofrido Uma falência hepática Tá Problema no fígado mesmo Porque ele tá combinando Muito paracetamol Pra dor de cabeça Com o remédio dele Pra esquizofrenia E essa combinação Pode causar uma falência grave No fígado Aqui tem um aquecedor E aqui tem outro bilhete Escrito Obter refil Tá O kit de primeiros socorros Dele deve tá Fudido também Tamanho da bala Muito grande Para o caso de Jota Tá O caso do Jota A gente provavelmente Vai ver ele rolando Por aí Será que um dos 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 Investigados É o Jota E o outro É o ladrão de porco Será que eles são A mesma pessoa Humm Encomendar novo cinto Comprar um novo Vídeo cassete O doutor disse Duas vezes Geladeira vazia Smith Pegar presente De casamento Tá O doutor disse Duas vezes Então ele tá tomando Duas cápsulas por dia E provavelmente Tava tomando Tilenol Pra ajudar com a dor de cabeça Mano Esse mano Tá com fígado morto Se ele não morreu De tiro Ele morreu de fígado Certeza Absoluta Esse aqui vai dar trabalho Ele tem muita anotação Esse filho da puta Tá Esse aqui Ele não é um Detetive sênior Então ele não deve Trabalhar aqui Há muito tempo Ele deve ser mais jovem Esse aqui é o O Dick Bolts Tá O detetive Bolts Tem cartaz de desaparecido Mantenha as estradas seguras Plaquinha de moto Tem um certificado de conclusão É Ele participou da academia de polícia cidadã Do departamento A partir de 3 de junho de 73 Até 24 de julho de 73 Fez o curso sim Foi assinado pelo Arnold Granold Chefe de polícia E Harold Manson Supervisor da cidade Beleza Esse cara é do Penn's Creek Eu joguei o The Penn's Creek Killings É sério mesmo? Eu não lembro disso Da hora É que eu joguei Penn's Creek Killings Faz um tempo também Essa pastinha É uma pastinha 12 de setembro de 1998 Às 22h30 O Nakamura veio me encher hoje Depois do almoço Perguntando se Susan Poderia oferecer algum tipo de acordo De menor valor Mas eu disse a ele Que ela não faria isso Ele só quer micharia O suficiente pra se encher De refrigerante e lamen Susan já disse Que não estava interessada A menos que ele tivesse o suficiente Pra pagar suas despesas De aluguel atrasado E mais um tanto Eu disse pra ele encher o saco do Mike E pedir uns trocados Mesmo que seja apenas Pra ele comprar nos lanches E coisa assim Sabe como é Ele sempre tem dinheiro por aí Eu sei que o Mike Pode não ajudar Já que não vai muito Com a cara dele Mas valeria a pena tentar Nakamura apenas virou as costas E saiu Parece que isso deixou ele Com um péssimo humor Dia 13 Tem sido um longo dia Tem muita coisa acontecendo No caso Que estamos cuidando agora O Mike e eu Acabamos de tirar A sorte grande Essa é a testemunha Abençoada Que estávamos esperando Ele vai esclarecer o caso Todo contra Carl Tristan Está em suas Em suas anotações Que os 11 quilos De DDP 39 Que a empresa transportava Foram trocados No último segundo Por outro caminhoneiro Não foi Tristan Que lidou mal Com as coisas internas O armário pra ele E ele foi uma vítima Infeliz de pura coincidência O que quer que seja Isso é prova suficiente Pra trabalharmos com isso De novo conseguirmos Qualquer mandato Que for preciso Ah foda-se Tem uma anotação Em verde 16 de setembro Só preciso que Baker Se aguente em pé E não caia morto Oxi Hoje de manhã Eu o encontrei na esquina E ele estava No estado deplorável Tive que arrastá-lo Até aqui no carro Será que estava bêbado O Baker Ele representa um risco Agora Aquela evidência Encontrada por causa dele Há algumas semanas Sumiu Tenho 90% de certeza Que ele usou a última parte Pra festejar a noite toda Ele bebeu a evidência Acho que Nakamura Foi o maior erro De contratação Que fizemos na última década Mas se Harry não tomar jeito E parar de conflitos Até mesmo Nakamura Pode parecer um parceiro decente E se isso continuar assim Realmente vamos ter que confrontá-lo Nota Mandar lavar o banco traseiro Antes da festa Na semana que vem Dia 18 Seria tão mais fácil Se Nakamura e Mike Não ficassem toda hora Atrapalhando um ao outro As brigas são constantes Na maioria dos dias normais Eles costumam ficar irritados Após suas caminhadas Matinais individuais Acho que provavelmente Eles se trombam por aí E brigam Hoje é exatamente um desses dias Eles voltaram ao mesmo tempo E reclamaram de algo Que eu mal me importo E nem tento entender Eu até tentei aliviar a tensão Mas Mike estava bancando durão Que inferno Chegou ao ponto Que Nakamura parou de falar Mike estava furioso E ele entendeu Que tinha que calar a boca Baker só ficou assistindo Ao show inteiro Enquanto tu encerrava Suas espadas Encerava suas espadas Ele sente algum tipo De prazer doentio Assistindo a tudo isso Eu posso sentir Se Nakamura é um maluco Então Baker é o caso perdido Caralho, mano Mas isso aqui era Pra ser um lugar Dos detetives E os malucos Se arrebentam na porrada Que porra é essa? Que porra, né? É, se arrebentam na porrada Dá pra ver, né? Porque tem seis mortos no chão Detetive por amor Dia 20 de setembro Eu acabei me encontrando Com ele hoje Ele pareceu saudável Disposto Ele está até que muito bem Pra alguém em sua condição Bastante gentil Pra alguém que teve Todas as suas coisas tomadas O banco literalmente Se livrou de todos Os seus bens Ele está bem de saúde E não mostra sinais de recaída Quanto aos seus problemas interiores Dia 24 Quatro dias depois Eu não sei quem é esse Que ele se encontrou Dia 24 Baker foi removido De seu caso Essa manhã Mike está agora Encarregado Do interrogatório De Philip Clemens Então talvez ele me encontre Hmm Interrogatório De Philip Clemens Philip Clemens Então talvez ele me encontre Um pouco mais tarde Com o Carl Pelo que eu vi O homem vai receber Acusações potencialmente graves Mas eles também Estão oferecendo Um grande negócio Se ele abrir um pouco O bico Sobre seus amigos Nas ruas Eu não acho que Mike Está muito animado Acho que ele respeitava Baker o suficiente Pra ficar irritado Com tudo isso Ele nunca gostou De Darren Desde que ele forjou O grande caso No ano passado O Darren Forjou O grande caso O Darren É o Nakamura É o Com esquizofrenia Ele forjou Um grande caso Esses dois juntos Vai ser uma confusão Bem Não é o mesmo Philip Gente Porque o Philip Do nosso outro caso Ele era de 2018 E ele era Philip Reis Exato Reis Alguma coisa assim Baker ficou indiferente Um pouco indiferente demais Ele logo comprou Uma passagem de avião Por telefone Fica só murmurando Ele está se comportando De forma estranha Desde o seu último tiroteio Caralho Está todo mundo Zoado da cabeça Então Susan Bolts Empréstimos pessoais Bolts É o sobrenome É o sobrenome De quem? Do Richard Tiki Bolts Tá A Susan Bolts Empresta dinheiro Pagamentos Empréstimos É Escritório Fica em color Nós entendemos A sua situação E nunca pediremos detalhes Mano Mano Ela empresta dinheiro Ela empresta dinheiro Vou ter que adicionar Mais uma página Mano Susan Bolts Ai caralho Arranquei o número 1 Do meu teclado Peraí 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 Pronto Susan Bolts Eu sei que isso É a questão também Que querem chamar ele De pinto De pinto Mesmo Ok Pelo instrutor Durante seus 4 anos E meio de serviço Ele trabalhou como parte Da patrulha De investigação criminal Antes de ingressar Na patrulha rodoviária Em uma pequena entrevista Ao nosso jornal Ele manifestou Sua satisfação Em receber esse prêmio Gostaria de agradecer A minha esposa Ao meu chefe E ao Estado Por me darem coragem E força Para realizar meu trabalho Desejamos o melhor Do policial Bolts Podemos ter certeza Que as estradas Ao redor de Brindle Estão mais seguras Com ele nos protegendo Próxima semana Vamos falar sobre Outra policial Do ano de Brindle A policial Catherine Page Catherine Page Esse nome Ó Esse nosso amigão Aqui ele não riscou O calendário Marcando os dias Que passaram Fora a parte Que ele faz a geotagem Pô, mas não é ele Que faz a geotagem Quem faz É alguém da família dele Ele só passa o contato Aí vocês estão sendo Injustas Com o nosso Estão sendo injustos Com o nosso amigão Umas fotos de crime Deve ser, né? E tem umas bike Umas fotos de crime Aqui Umas bike Aqui Munição 9mm Vazia Certo Leis e regulamentos Do estado de Nevada 1997 Ele 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 Sinalizou aqui Exemplos Aqui, ó Vamos lá Funcionários públicos E rescisão Motivos apresentados Aqui estão listados Os resultados gerais Da triagem Esses resultados Seriam posteriormente Expandidos E investigados Por profissionais Do campo apropriado Blá, blá, blá Tá Uma extensa lista De doenças E estados psicológicos Será catalogada Exemplos Alcoolismo Dependência do consumo De bebidas alcoólicas Ou doença mental E comportamento compulsivo Resultante da dependência Do álcool Isso deve ser devidamente Observado por um determinado Período de tempo Antes que a ação Possa ser usada Contra o policial Inflator Inflator Vireu pro cebolinha Transtorno dissociativo De identidade Transtorno de estresse Pós-traumático Depressão clínica E aí aqui embaixo Tem esquizofrenia Um transtorno mental De longo prazo Que envolve um colapso Na relação entre Pensamento, emoção E comportamento Levando a percepção Defeituosa Ações e sentimentos Inadequados Afastando da realidade Relacionamentos pessoais Em fantasia e delírio E uma sensação De fragmentação mental Os sintomas podem envolver Comportamento catatônico Pensamento delirante E até alucinações É, quando eu pensei Na questão Da esquizofrenia Eu pensei justamente Em, mano Ele tá entrando aqui Já delirando Porque ele ficou Muito tempo Sem o remédio E quando você Fica muito tempo Sem medicamento Principalmente no caso dele Você pode entrar Em estado psicótico Rapidamente Que no caso dele Ele ficou tipo Uma semana Sem medicamento Então eu acho Que poderia ser Uma possibilidade Apesar de muito triste Mas poderia ser Uma possibilidade Uma balinha Vocês estão vendo Tem uma vela Aromática Um isqueiro Pra usar drogas Um cinzeiro E uma balinha A balinha é Pra tirar o cheiro Do cigarro A vela aromática Também Os post-its A mesa desse aqui É muito mais organizada Eu vou falar um bagulho Eu não sei se vocês vão Concordar comigo Mas é um negócio Pessoal meu Quando eu tô bem Da cabeça Assim A minha saúde mental Tá mais Legalzinha Eu me torno Uma pessoa Extremamente limpa E organizada Só que quando A minha cabeça Tá ruim Eu tô deprimida Eu tô com muita ansiedade A minha casa Fica bagunçada A minha cabeça Assim Ela fica caótica E o ambiente No qual eu vivo Ele fica muito caótico Junto Então eu limpo menos Eu organizo menos Eu ligo menos Pras coisas Porque eu tô muito Ruim da cabeça E aí o ambiente Ao meu redor Fica muito bagunçado E eu percebo Nitidamente A diferença disso Pra isso Então Pra mim Esse cara Não tava bem não Enfim Vamos lá É Tem mais alguns Papeizinhos aqui Uns cartões Tem o planner Será que Ó Vamos lá Vamos ver se o que eu falei Se aplica O planner do nosso amigo Aqui Tá vazio Dá nem pra clicar em nada Tá vazio Será que o nosso Brother organizado Tem um planner organizado Eu chuto que sim E eu chuto que é organizado Pra caralho Organizado Vamos lá Dia 21 do 9 Um pouco antes aqui Desse incidente Que aconteceu no dia 25 Dia 21 do 9 8h30 Conferir os relatórios De arquivos Sobre o caso 12h45 Prática de tiro 15h30 Reunião com a nova testemunha Do caso 2 16h45 Relatário sobre a reunião de ontem E reunião de hoje Dia 22 Almoço Dia 23 Abrir a delegacia Pela manhã Com o Mike Abrir todos os armários De equipamentos Ligar pra testemunha Número 3 Do caso 1 Reunião geral No escritório Dia 24 Fazer as compras Pro escritório Pedir nova arma De fogo Entregar as chaves Para Nakamura Dia 25 Abrir pela manhã Hoje é o Nakamura Não eu Já entreguei a chave 12h45 Reunião com o Carl Mike vai chegar Na reunião Um pouco depois Almoço Reunião com o chefe Para presenciar Harry entregando Equipamento Eu tocando uma música Muito boa Que não é a do jogo No caso Relatar sobre a reunião De ontem E a reunião de hoje Tá Ó Esse O Harry Entregar o equipamento Vocês entenderam O que aconteceu? O Harry Ele é um policial Que está passando Por um período De abuso de álcool Alcoólatra Chegou num ponto Muito preocupante Para os colegas Que os colegas Denunciaram Provavelmente ele Para o chefe de polícia E ele vai ser afastado Ele foi afastado No caso Nesse dia 25 Que foi o dia Que deu a merda Inclusive E essa reunião Com o chefe Para presenciar Harry entregando Equipamento É quando o chefe De polícia Vai na delegacia E o policial Que está Perdendo o posto Ele precisa entregar O distintivo E a arma Porque o distintivo É para ele Não exercer mais A profissão Fingindo Que ainda é detetive Que ele perdeu O posto Às vezes temporariamente Às vezes permanentemente Entregar a arma Porque não pode mais usar a arma A arma é do departamento de polícia Enfim E dia 26 Reunião com o chefe Provavelmente Sobre questões recentes Novos funcionários Jantar com Nakamura e Susan Ela quer saber Se eu posso comprar Mais salada de batata A Susan Ia ter um jantar No dia 26 Com Nakamura Provavelmente Para querer emprestar Dinheiro para ele Fazer agiotagem Mas esse jantar Provavelmente Não aconteceu Porque eu acho Que todos eles Morreram aqui Dia 27 Não tinha nada marcado Então Porque a gente Está jogando a culpa No Nakamura Mas o Nakamura Marcou uma reunião Com a agiota Com a Susan Para conseguir dinheiro Para conseguir comprar Mais remédio E se sentir bem Então Será que o louco Que matou todo mundo Na verdade É o Harry O nosso Alcoólatra Bom Vamos ver Assim Isso se foi Um detetive mesmo Porque tem grandes chances De não ter sido Nenhum detetive Escrever recomendações Para Mendonça Fagner precisa De um relatório Dar uma olhada Na ocorrência Na Morning Road Ligar para Mary Da Depensão City Precisa mandar Relatório por fax Enviar o chefe Para o chefe O detalhamento semanal Enviar fax Para o juiz Que quer ir com a papelada A secretária Do juiz V Ainda não enviou o fax Mike quer O Valtteri Média Do tiroteio Muito curta Para os casos De assassinatos Que ocorrem Em Sun City Estava investigando Esse caso Específico Talvez considerar Duas pessoas Dessa vez Estava errado Sobre a ligação O valor da fiança Estava certo Crianças quebraram O retrovisor de Harry Obteram outro Para substituir o antigo Recebemos De uma excursão Escolar na semana Receberemos De uma excursão Escolar na semana Que vem Dizer a Mike Nakamura Para limpar Os cubículos Os cubículos São esses espacinhos Aqui Ok Dois VHS Encontrados por Marty Buscar Mike precisa De relatório De provas logo Uma hora e 37 minutos De vídeo Recomendar verificação Com Lower Lenton Em Sun City Mortimer Atingido Na semana passada Pode estar relacionado Com a gang De bikers Adolescentes As ações De BLRQ Subiram 2% De novo Perguntar Arthur Sobre investir Em TPK O RMN Ele está investido Em criptomoedas De 1998 O pai de Todd Estava em casa Durante o assassinato A secretária As baterias Com o Harry Com o Harry O Harry O Harry ia arrumar A arma dele A arma dele Estava com o Harry Porque o Harry Ia arrumar A arma dele Ok 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 Então a arma dele Estava fodida Fala Fala meu amor E aí E aí Richard J. Bolts É o mesmo cartão De visita Da menina Será que ele também É agiota Ai Ai amor Que susto Não Não é não É cartão de detetive Detetive sênior Entre em contato Caso tenha algo Que deseja denunciar É só Gente Eles mandaram Fazer na mesma gráfica O cartão Do detetive E o cartão Da agiota Foram feitos Na mesma gráfica Mô O chat Te mandou oi O Matt falou Que tá dando oi Salvando a vida Na aço Ah Ela tá dando Aquele espirro invertido É Eu imagino Que ele é casado Com a Susan Sim Cocaína Vambora Uh Cocaína Cocaína Galera Não tem nada Em nenhum saco Nenhum escritinho Nada Tá bom Tá A gente sabe Vou até tirar uma foto Disso Pronto Quem é o traficante Oxi O filha da puta Que fez isso Deixou a arma Do crime Que usou Pra tirar os 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 negócios Aqui ó A arma do crime Tá aqui No vaso De planta Tá Calma lá A gente tem Um alcoólatra A gente tem Um Um detetive Com esquizofrenia Tomando remédio E agora A gente tem Um Cheirador Maravilha hein Voltando um pouco O que que é o espirro Invertido Cães que tem O focinho Mais curto É Às vezes Podem passar Por uns episódios Que eles ficam Fazendo Aí Pra você Ajudar o cachorro A passar Dessa situação Você tapa Uma narinazinha Dele E você Ajuda ele Erguer um pouquinho A cabeça E aí ele para De ter o espirro Invertido Assim Ajuda a parar Isso me deixa Muito desesperada É o meu tem isso A Asuna passou a ter Depois que ela ficou gorda E ela tá Numa dieta Bem rigorosa Agora Pra ver se a gente Tira ela da obesidade Que foi que eu falei Pra vocês Ela tem problema De obesidade Porque ela tá Com um monte De problema hormonal Aí eu tô esperando Dar um tempo Da castração Ela tá tomando Uns remédios Pro fígado Enquanto isso Aí quando Passar mais uns dias A gente vai levar Ela pra fazer Ultrassombra Ver como é que tá Por dentro dela E a gente vai fazer Exame de sangue Pra descobrir Qual é o problema Hormonal Da coitada É então Isa Mas eu queria Deixar ela mais um tempo No tratamento Do remédio do fígado Ainda Se possível Antes de fazer Esses exames Aí Tá aqui Não tem nada Mas aqui tem drogas Nunca fiquei tão feliz Por achar cocaína Na verdade Acho que eu nunca Fiquei feliz Por achar cocaína Essa frase Ela pode Me complicar No futuro Peço perdão Não vou mais Abrir a boca Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Calma 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 Ai eu não abri aqui Puta que pariu Puta que pariu Mano Ok Esse aqui Vai dar um trabalho Também Tá bagunçado Por uma porra Essa merda Quem é o Filha da puta O Mike O Mike Ele tem uns episódios Meio de ódio Que o nosso amigão Relatou aqui Deixa eu só pegar de novo Aqui Ó Que o Mike Ele brigou muito Com Nakamura Mas o Mike É mais velho O Mike Ele é meio que Mais violento Será que o Mike É mais violento Que ele tá cheirando Aquela cocaína ali E se aquilo ali For cocaína Né Isso aqui Pode ser Assim Considerando O contexto Que é uma farinha Eu acho que pode ser Cocaína Né Porque metafetamina É mais cristalizado Não é tão farinha Heroína Eu não sei como é Heroína Heroína também tem Um aspecto De farinha Assim Ou nem Heroína Heroína geralmente Injetado Não Você Você coloca a heroína Em cima Tipo de uma colherzinha Ou em algum lugar Você esquenta Com um isqueiro Embaixo Acho que eles fazem Aí vira um líquido E o líquido Você puxa Na seringa Então geralmente A heroína É tipo um pó Eu acho Né Heroína lembra Um bicarbonato Então isso aqui Pode ser heroína MDNA MDNA Também é pó É pó Pó mesmo Tá Então pode ser Pode ser derivado De meta Pode ser Cocaína Pode ser heroína Também Caralho Meu Deus Como vocês estão Sabendo essas coisas Gente Vocês precisam estudar Sobre drogas Na escola Alguém vem te oferecendo Um negócio Falando que É mentos E aí você está usando droga Para dentro do corpo Tudo bem Que a diferença de tamanho Eu acho De um mentos Para uma droga Acho que se você comer Uma bala Uma bala droga Do tamanho de um mentos Você morre de overdose Mas o que eu quero dizer É você precisa saber Diferenciar drogas Para você não ir parar Num rolê Que alguém fala assim Não isso aí não é nada E põe um bagulho Na sua bebida E você Tem um treco Tá ligado É verdade Eu estou falando sério Vocês estão levando na piada Mas é sério mesmo Vocês tem que saber A aparência de drogas Para vocês não irem parar Numa enrascada Com gente merda Tá ligado De alguém falar Para você Tipo assim Ai tomei esse negocinho Aqui Esse comprimidinho É só um remedinho Aqui ó Tô felizão E você tá botando Para dentro O êxtase Tá ligado E não sabe Então tem que saber mesmo É sério É sério Mas aí é burrice também É mas começa assim né As pessoas que mais usam drogas São as pessoas que menos Têm instrução Por isso que a galera Julga pra caralho As pessoas menos instruídas Que usam drogas Mas elas usam drogas Principalmente porque elas são menos instruídas Porque elas não sabem sobre drogas Porque elas não sabem os efeitos Porque elas não sabem o quanto elas podem viciar E elas não sabem com o que as drogas se parecem Então é justamente o fato De elas terem menos instrução Que leva elas a usarem drogas Então tá aqui ó Conhecimento é poder Existem muitas drogas Que tem esse aspecto De farinhazinha E existem drogas Tipo eu acho que as derivadas De metafetamina Principalmente Que existem pessoas que misturam Em bebida Em comida Não sei Talvez Cocaína normalmente É o pozinho branco Que a galera cheira Na carreirinha Tá ligado Mas tipo MD MD acho que é derivado De metafetamina Também essas coisas São drogas que o pessoal Mistura na bebida E tal Então as vezes Você pode estar tomando Uma bebida batizada Que eles falam E não saber Então é interessante Você saber diferenciar Inclusive Vou dar essa dica De Eu ia falar de amiga Mas não é dica de amiga É dica de mãe Tá Quando vocês ficarem mais velhos A galera que é mais novinha E vocês forem numa balada E vocês forem beber Do copo de alguém Alguma coisa assim Primeiro que não é ideal Fazer isso Tá Mas se você for fazer isso E você fala Não Esse cara é meu amigão Esse cara Não vai me dar nada ruim Você vira pro seu amigãozão Que você assim Adora ele E você fala assim Meu bro Essa bebida tá batizada? Você pergunta pra ele antes Porque a bebida estar batizada É uma pergunta Que você geralmente faz Pra saber se algum filho da puta Botou droga na bebida Então Quando você for numa balada E você fala Não Esse cara é muito meu amigo Ele nunca me daria Uma breja pra beber Que não Que não Que não tivesse purinha Pergunta antes Pergunta antes É sempre importante Aprendam Aprendam a viver As manhas da vida Galera Tem até jeito Pra ver se tá batizado Ou não Aí eu já não sei Aí eu vou ficar devendo Eu não sei Que jeito é esse não Se quiser descrever Pra gente Como é que é o jeito Pra saber se tá batizado Eu adoraria saber Ali Ali já é um detalhe Que eu não sei Fazer um teste de pH No copo Porra Mas eu vou sair Com as etiquetinhas De pH Pra ir enfiando No copo Dos outros Caralho Sair com fitinha De medidor De pH Ficar no bolso Pra ir enfiando No copo Da galera Puta que pariu Bom, mas enfim Então a gente não sabe O que é isso Eu acho que Dado o jogo É mais possível Que seja cocaína Que daí tem um potinho Pequeno E um negocinho aqui Então Por que que o detalhe De saber a droga Se a gente encontrar Documentos sobre drogas Fiquem atentos Nos que falam Sobre Cocaína Talvez Metafetamina Coisa assim Porque pode estar Relacionada a essa droga Aqui Puta Lembrei de uma coisa Onde é que tá Tá aqui Eu acho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não Aqui ó Só preciso que Baker Se aguente de pé E não caia morto Hoje de manhã Eu o encontrei na esquina Ele estava no estado deplorável Eu tive que arrastá-lo Aqui no carro Ele representa um risco Agora Aquela evidência Encontrada para o caso dele Há algumas semanas Sumiu Tenho 90% de certeza Que ele usou a última parte Para festejar a noite toda Foi o Harry Que usou A evidência A evidência Tá aqui Ó Porra Harry Baker Seu drogadinho Zé droguinha Vou te apresentar O leão do proerde Filha da puta Enviar 300 dólares Para a oficina Comprar o Valtry Pego no pulo Harry Deixa eu anotar isso O Harry Provavelmente foi quem Roubou a droga E colocou na ventilação Oita Lista de compras Laranjas, tomates Café Isqueiro Pão, cebola Leite e queijo S Está na F Tinha algum bilhete estranho Que eu encontrei Em outro lugar Também Deixa eu ver J afirma ser Macmillan Macmillan Toma aí Vamos lá J afirma ser Macmillan S Está Nossa Está na F Clara Pasta de dentes Para crianças E salmão Não deixar de pedir Outra encomenda Até amanhã Fornecimento já Está acabando Procurar bagulhos baratos Se as coisas complicarem Encontrar bagulhos baratos Se as coisas complicarem Digo mais Os especialistas em drogas do chat Por favor me ajudem Cocaína é uma droga cara Certo? Tchau Tchau Seg Seg verb